Ok, galera, agora é o protagonista, meu. Então, giro. Se o semi-protagonista já tava assim, aí quebra. É o Bom Giro! Aí tem uma caimã dele também, né, pra não ficar sozinho. Bora, Bom Giro. Eita, a Nesco morreu de noite. De noite? Botei de noite pra ela, né? Porque ela não fica de dia, não. E aí, galera, beleza? Aqui é o Artur, talvez você não goste de ver mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Minecraft, junto com os mods legais, junto com o KJNilson, para trazer vocês um mod novo, do Kimetsu. Lançou um mod aí de Kimetsu noia, pra quem não conhece o anime, né, Demon Slayer, muito famoso isso, porque tem muitos lugares. Ih, ô Mara! Olha como ela já tá equipada, véi. Ó, eu separei um baú com umas armaduras, pra vocês usarem, tá, gente? Se equipa lá, ali, ó, tem aqui um baú com armadura. E tem aqui no lado esquerdo um baú com espada. Vamos testando espada no decorrer do vídeo, tá, galera? Não vai usando uma espada só, tá? Tem várias espadas diferentes. Meu Deus, a moquinha virou um demônio em pessoa, véi. Eu não sei o que dá medo, é ela com skin ou sem skin? Ó, G-Nilson, giro. É o Sabito. É o Sabito, muito sábio, espinho. Tá, cada um pega uma espada aí, galera, prepara. Olha, começou. Mapa de quem, mapa de quem? É o que, tá vendo por quê? Porque é um slimeinho, pô, que é um mapa de fogo na mão, véi. É isso. Bora! Oi, espadilhoso! Ah, é o mui da hora! É o porco! Ei, não é mais brigado não, véi! Vocês são amigos, peraí, bebê! Ah, tá. Tá game-rola, senão vai todo jogo, dá perder os itens já. Oi, 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 para, oi, oi, para, oi, oi, oi! Vem, 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 respeiteirios, é o Hashira, eu vi isso aqui, meu Deus do céu. Tá, vou começar a pegar os bomb aqui, beleza, galera? Começar um nível mais baixo e vai subir, beleza? Ai. Cadê? O que é isso que tu fez? Não, não vi, não vi. O que aconteceu? Tá, vamos lá. Primeiro espada, não, primeiro bicho, vamos lá. Esse é humano, eu acho. É o quê? Não, humano não, né? Aquele, né? Eu não sei, não lembro quem é. Agora é a avó. Quem é a avó, véi? Meu Deus, essa avó é muito difícil matar, mata ela aí. Volta os agulhos, véi. Mata ela aí. Que isso? Bora, 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 bora. Mata ela. Que isso? Mano, ela corre muito, velho. Calma, calma, calma. É a primeira avó que eu fico pensando assim. Mano, essa avó tá turbo, velho. Tá dando lei todo mundo, véi. Ô, moda o turbo, fica quieta. A avó é muito poderosa, a gente tá conseguindo alterar ela não, galera. Vamos matar ela agora. Eita, porque meu avó está... Matou ela aí. Mano, o genio estourou, o genio, seu velho. O genio está nada a ver. Porque esse teu arma, ela mata todo mundo, véi. Não dá a arma na mão dessa menina, não. Tá, eu vou deixar a verpa depois, tá? Ok, o Yantia, não sei quem é esse cara, mas tá aqui. Mano, é boneca, ó, é o próximo bicho. Yantia? Quem é Yantia, véi? Não sei, esse bicho aqui. É um personagem do anime que eu não lembro quem é, né? Agora o irmão dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, vamos fazer aí, ó. É, agora o irmão dele foi certinho, véi. Isso, velho! Ajuda ela, genio, ajuda ela. Ela tá subindo os caras, velho. Ok, então, subiu e todo mundo doido, né? Toyo-san, não sei, véi, Toyo-san. Para de dar tiro, vai dar tiro em mim, véi. Aqui, o médico. Ó, ele liberou o Udon. É, ele levou comida, né? Ok, ó, tá vindo só personagens, não vale nada de bicho ainda, hein? Passarinho, ninguém matou o passarinho, né? Não, não, não mata ele. Tá certa, véi. Eu tô achando que o demônio aqui é a mara, mas de boa. Vamos lá, o javali. Caraca, genio, eu sei que é um dom, mas... Ô, jogou uma água, gente, que da hora! Sai água da espada. Rato muscular, que é isso? Meu Deus, rato musculoso. Morra. Ah, pega um rito só, bichinho. Tá, esse aqui é poderoso, tá? É um dos mais poderosos do anel inteiro, então... Toma cuidado, senão, véi, senão, véi. Ó, prepara, hein, agora. Que? Que? Vamos embora, meu irmão. Vamos pegar o Muzan. Caraca, vamos bater, bata na mão aí. Atropelou. Vamos bater? Atropelou. Ei, 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 ei. Atira no carro, não, atira no carro, não. Tá, agora é os bichos, hein. Demônio. Calma aí, você sai do carro, mano. Esse bicho é muito duro, de dia. Ele morre de dia, né? Ei, morreu. Primeiro bicho. Ah, é a menina que é a do lado anel. Mano, a Muki só me mata, velho. Com essa arma dela. Ô, Muki, tira a arma, tira a arma. Deixa outra coisa, deixa outra coisa. Pelo amor de Deus. Tira a arma dessa mina aí. Pega outra coisa, Muki. Pega outra coisa. Ele morreu. Eita, pega, eu tomou um. O chico não se cumpriu da menina aqui. Amei, velho. Amei, caraca. Vai, Muki, pega ela aí, velho. Tá poderosa, vai, velho. Olha ela. Oi. Vem, brother. Nossa, a Muki jogou uma cobra, que legal. Eu, que foi o Gênesis jogou a cobra. Não sei, olha isso. Eu joguei a cobra? Eu joguei a cobra. Que isso? Cortou a Muki sem espedaço. Pega a pistola, Muki. Eita, foi eu, hein. Eu vi a Muki, a mesma pistola no final, Muki. Eu vi essa pistola. Mano, ela é muito forte, velho. É muita inspiração, velho. Ela respira muito. Ela tem muita vida, velho. Eu acho que eles querem deixar ela por aí e vamos pegar outro bicho. Ela matou a Muki. É, não sei se ela mata ou não. Peraí, Muki, peraí. Vai, Muki, vai, Muki, agora. Aê! Meu amigo, aí também deu tudo pra ela. Agora subiu o nível, hein. Você vai conseguir bater nisso, então. Eu não vou conseguir. Por que não? Vai pra trás. Ah, não posso, não posso. Não posso bater nisso, não posso. É contra a minha religião. Religião dele. Tá com a Muki se cortada ali. Vai, Irosuki, quebra ela. Tá dando pra todo time. Todo time morreu com a pistola. Irosuki, Irosuki. Por que essa pistola dá tão pouco dano? A minha espada dá mais. Olha aí, que da hora. Tá com o boi na espada, né? Ah, calma. Já valei, sei lá. Gênios, ali, só olhando. Ajuda a menina. Jesus, me ajuda, Gênios. Não posso, não posso. É contra a minha religião, já disse. Meu filho, me ajude. Não posso. Olha a minha cabeça. Não, uma força pra Muki aqui, vai. Dei força, mata ele, vai. Tá com vida de força. Vai, vai, mata ele, vai. Caraca, com vida de força, ele não morre. Não, vou não. Tu viu a minha cobra, João? Tu vi, manda de novo. Tá mandado de novo. O cara é o Flash e o Sonic. Eu acho que é aquele cara que aprendeu a respiração do Zenith, você ligado? Que Zenith não aprendeu. Ele deve ter mais respiração do Zenith. Além da única Zenith. Morre. Tá, cara. Você quer deixar ele ali? Não vamos matar o Canel não, tá? Não, ele é muito... Olha, olha. Vou invocar os Zeniths agora, hein? Cadê? Ele é o quebra porrada. Esse aqui é com gosto. Vai, vai, Zenith. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem aqui, vem. Vem. Eu vou matar esse bicho. Meu Deus, velho. É, eu acho que, né? Eu vou dar maçã encantada pra Genilson. Não, eu comi, mas... Não, eu comi, cara. Venha não, que eu uso com você também, chame do Trofão. Olha, vocês estão... Não tem nem uma espada mais forte que não é pra vocês ganharem, não? É, não tem, não. O negócio é que eles estão abrindo os dois. Vocês estão usando essa espada aqui? Doze. Vou usar essa daqui. Ah, um case recebeu a espada que nem um Excalibur, velho. Eita! Agora ela tá feliz. Ela tá feliz agora. Olha ele no canto Zeniths. Mata ali, Zeniths. Quebra ele. Quebra ele, quebra ele, quebra ele. Ele vai dormir. Mano, esse poder dele é doideira, velho. Doideira, doideira. Morra, 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 morra. Tá aí, tu, mano. Tá aí, tu. Eu consigo, eu acho. Ele tem a mesma espada que aquele outro lá. É. Irmão, morra, velho. Morra, velho. Tá, mano. Você acha que é fácil eu estar os caras do anime? Cara, os bichos aqui tem muita vida, velho. Eu vou ajudar vocês. Não é possível. Que modo é esse? Não é possível, velho. Eu tenho que ajudar vocês. Eu já tô voando, filmando. Porra, mob. Tô ajudando, tô ajudando. Cadê ele? Tem que atrair ele. Ele vai, ele teleporta pra trás de você. Mas o negócio é pra trás de quem? Olha isso, velho. O cara não morre. O grande problema do teleporte é pra trás de quem que ele tá. Tu vai me matar de novo com isso aí. Matamos, matamos. Ok, galera. Agora é o protagonista, velho. Bom giro. Se o semi-protagonista já tava assim, aí quebra. É o bom giro. É o bom giro. Também, né, pra não ficar sozinho. Bora, bom giro. Eita, a Nesco morreu de noite. De noite? Botei de noite por causa da Nesco. Porque ela não fica de dia, não. Você viu o dragão de água? Aham, cadê o mojilo? Ali, ó. O mojilo. A Mukense dando força pra ela ali. Só eu vendo isso aqui. Se eu bater nessa Nesco aí, eu arrumo um problema. Pegou, 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 pegou. Eita. A Mukense tá dando um hit agora. Agora vai ficar melhor. Murata, vai. Esse Murata aqui tem... Cadê ele? Dá um hit, vai logo, Mukense. Tá, vamos colocar agora uns caras aqui, tá? Que isso? Eita, pega. Matei, matei. Ih, matei. Caraca, a Mukense. Matei. Ô, matou nós. Foi dois itens. Aquilo ali era... Olha isso aqui. Vai, Mukense. Tá dropando pedaço dos outros, véi. Tem ruído só. Isso aqui é... Esse aqui é... Tá dropando pedaço, velho. Ih, caraca. A Mukense vai, onde tá aqui? Caraca! Esse cara é muito forte. A gente não conhece, porque eu não libo a garra. Não tem um hit. Vai lá, vai lá. Acho que ele é o ancestral do Tangy, não sei. Cadê ele? Matou o Mukense e matou o cara aqui, né? Protagoniza aqui com a Mukense, véi. Motos, véi. Protagonia dela, véi. Olha aqui, esse cara aqui. Matei, matei. Cara, esse cara que pegou o Lido do Hashiro lá. Joga, deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Deixa eu jogar. Tá, agora vai vir uns demônios do anime, vamos lá. Dois, tá, te, 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 te... Cadê isso? Que isso que eu fiz, velho? Não sei, o cara aqui, ó. Mukense. Aqui, ajuda o outro amigo aqui. É o cara dos dedos. Vai, morra, 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 morra. É o da certinha. Dá certinha, mas não dá nada. Agora, mão... Nossa, o demônio da mão. Peraí, eu tô... Eu quero virar! Ai, ai! Morreu! Ele não morreu com tiro, não. Peraí. Não morreu, morreu. Irmão do Rui. Eita, agora é os bichos do Rui. Do Rui, Janss. Peraí, mano. Tô com meio de coração, mano. Ele é aranha. Peraí, vamos pegar ele. Não, mano! E esse aqui, Star, corajoso? O cara tá cadendo o seu ali, velho. A mãe do Rui. Aí tem que ser com a espada de água, cadê ela? Vral! Água mineral. Nossa, Vral, tomasse, hein? Não, tava no meu coração, né? Tava falando aqui a meia hora. Irmão do Rui. Eu vou com a maçã. Vral. Ai, não fui eu, não. Demônio de serpente. Meu Deus, isso aqui. Cadê ele? Ei, menino, sai. Vral. Não quis que o narigão. Demônio do chifre. Eu não quis tirar demônio, não. Eu não sei por que tu botou essa máscara, porque era no que capta o teu nariz, né? Eu tava quieto, eu tava quieto. Não é ruim, não. Ah, ok. Vamos subir um pouco o nível. Tá, de verdade, faltam poucos agora, né? Esse aqui, esse aqui. Onde você vai? O que é isso? O que é isso? Nossa, quanto peixe. Mano, que monstro é isso, velho. Virou um ovo. Renasceu. Mano, que merda é essa, velho. Que merda é essa, velho. Que merda é essa, velho. Cadê ele? Que merda é essa, velho. Tem muito bicho ali atrás de tudo, velho. Ele tá te iludindo. Caraca, você é o episódio real da mim, velho. Olha a briga que a gente tá apanhando. Tem que matar o principal, velho. O principal tá ali, ó. Ó isso. Não, meu filho, ela solta peixe em mão. Pega ela, pega ela. Isso aí, boa. Caraca, eu pensei que ia enrodar desse bicho, hein. Não, rodou umas quatro, velho. A casa. A casa? É a casa. Vou rir pra casa. É um apartamento, né, amigo? É. Que? Eu dei três dígitos com coisa, com negócio. Ele não morreu. É, mano. Olha os bichos. Ele põe na cabeça. João, não. Olha isso aqui. Não, é nada. Mano, tá dando risco. Foda-se, ele tá morrendo. Eu tô com dois, cinco, se força. Alvo que ele tá com o máximo de dano no Minecraft. Velho. Ele põe na cabeça. Pronto, vamos pro próximo. O Dak. Quem? Oxê. Pera, de dia ele morre, né? Pera, botar ele novo. Porque de dia ele morre. Não, não. Não foi de dia. Só porque, né, a gente é muito forte. Olha o cabelo branco. Cadê ele? Vral. Eita. Ele me deu o Vral. Atrai, 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 atrai. Atrai, atrai, atrai. Olha pra trás, meu. Ia merou. Ia meter. Para, que é isso? Mano, cara. Matou. Ele voltou outro. Puxa o bicho sem cabeça ali, velho. Meu Deus, tem que tá time 7-0. Então, vocês vão morrer. Fiquei com dó desses, mas... Emo. Emo? Ah, o do trem. MEU TREM! O PODER DAS PALAVAS, meu amigo. O Rui. O Rui é forte, hein, galera. Ai, corre, corre. Ah, ele é o menos 5, né, velho? Cama, Manui. Morreu. O peixe. O peixe? O peixe aí, né? Tá, galera, eu só tenho mais 3, tá? Vamos lá. Demônio normal. Ai. Nossa, ele errou. O Doma. Não conheço o Doma, não. Doma. Doma. Doma, 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 hein. Eu também não conheço esses caras, não. Oi. O que é esse cara? Matou, matou, matou. Qual é o Cotivo? Ah, ó. Esse aqui, ele é o último dos mobs, pra spawnar. Eu não sei se ele é mais forte, mas ele é o último, tá? Não vamos colocar muita expectativa nele, tá, galera? Não tem o Muzan aqui, mas vamos lá. Esse é o último. Ele é mais forte mesmo. Estou ferrado, estou ferrado. Ele parece... Ele parece... Ele vem aqui, ô, seu, tá? Ele tem 6 mobs. Ele vem aqui, ele vem aqui. Ele vem tudo, né, velho? Dá a chance também, porque é isso, pelo amor de Deus. Ele tem como matar um cara desse, cadê isso? Ele não morre nem com 2, 5, 5... Ele tirou o casaquinho. Tá sem camisa, ficou pesado agora! Nível 10, nível 10! Agora o negócio é de curiosidade. Agora que ele tirou a camisa, ele tá levando a sério. Deixa eu dar a gente ter espagem nil. Esse cara bolado, velho. Morreu? Tá, agora é o seguinte. Se eu não me engano... Morreu, Jines. Eu posso dar sangue e demônio pra vocês comerem isso. Ah, dá aí. Vai pra gente pegar um negócio, vai. E aí, Munker, algum poder? Nada? Espertou nada? Nem a vontade de ser um poder maior, não? Não, não despertou nada, não, galera. Bom, esse foi o mole aqui, galera, do Kimets. Tem muitas coisas legais e... Até parar de bater em mim. Olha, Munker, com resistência aí, que é fácil, né? Olha. Bom, galera, é isso. Valeu, beijos. E até mais. Fui.